Olá meninas, hoje eu vou ensinar para vocês esses clips com carinhas de kawaii, o tema é comidinhas, a criançada, a turma adolescente adora esse tipo de clips e você pode usar para marcar a bíblia, marcar texto, marcar agenda, fazer um kitzinho com três ou todos assim para presentear, fica muito fofo, pode enviar umzinho ou outro como um mimo, um brinde nas encomendas que você enviar para fora pelo correio. Eu tenho até aqui uma sugestão para vocês, olha só, para embrulho individual, aqueles que eu já ensinei aqui no canal com esses olhinhos assim, se você colocar isso daqui dentro de uma caixa como mimo para presentear suas clientes, elas vão amar. Ó, tem um outro aqui também, dá para fazer individualzinho assim, é papel de scrapbook dobrado ao meio e coloca um detalhezinho do lado, ó, papel celofane, fica uma graça, não é? Então é isso meninas, bora lá aprender comigo! Ó, meninas, eu vou começar com um cookie, vou fazer uma bolinha, uma bolinha de 30 milímetros mais ou menos, eu não estou dando medidas porque a maioria das meninas elas não tem balança, né? Então na mão mesmo eu vou amassar, e vou arredondar, porque quando a gente amassa ele fica um pouquinho mais achatadinho assim de um lado do que o outro, a gente vai acertar. E aí eu estou usando um pouquinho de óleo de bebê aqui, nessa beiradinha aqui, isso aqui é um bico de confeiteiro, tá? Eu estou usando aqui essa parte menor, passei um pouco de óleo de bebê para não grudar. Tirei umas pontinhas como se ele tivesse mordido, e agora a gente vai fazer a volta dele. Então agora a gente vai fazer as gotinhas, eu estou usando massa de aveia marrom. Lembrando a vocês que a massa, quando ela está molhadinha, massa com massa gruda muito fácil, tá? Ó, vou fazer agora aqui as pintinhas aqui em cima mesmo, que são aquelas gotinhas de chocolate. Ó, a menina ficou assim. A gente tem que pensar que a gente vai colocar a carinha nele, né? Então eu não posso colocar nada aqui no meiozinho, já estrategicamente que eu usei essas pintinhas, porque eu estou pensando na carinha que eu vou colocar. Aí eu vou deixar ali reservado conforme eu for fazendo. As meninas às vezes me perguntam se não gruda aqui nessa bancada de vidro. Não grudou não, tá, gente? Desde a primeira vez que eu testei nunca grudou. É que tem material que gruda, tem material que não gruda. Então o que grudar você passa o olhinho. Tem coisas que nem passam no olhinho, tá? Que essa massa é muito levinha. Para a pizza, aquele bege que eles chamam de pele, tá? Da massa de EVA, vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. E vou afinar levemente essa massa aqui, ó. Aqui eu vou abrir como se... Para... Para colocar ela reta, né? Eu vou fazer uma separação. Depois que a gente for fazer o sombreamento, vou precisar que isso daqui esteja separadinho. Que vai ser a bordinha dela, a casquinha dela. Então eu vou deixar ela mais alta. E o resto eu vou diminuir aqui, tá? Meninas, aqui a nossa calabresa, o tomate, enfim... Não vai ser o clássico de bolinha. A gente vai fazer de coraçãozinho. Então a gente vai separar várias bolinhas... Para fazer um dos nossos coraçõezinhos à mão. Se você quiser, pode usar molde de silicone também. Existem moldes de silicone que vêm com vários tamanhos de coraçãozinho, né? Tem dois pequenininhos também. Mas é só você fazer uma coxinha... E marcar no meio. Aí você tem que pensar... Naquela mesma coisa que eu falei ali no outro, tá? Que a gente tem que fazer a carinha kawaii nela. Então a gente não vai marcar o meio. Então agora a gente vai pro pãozinho. Pãozinho de forma. Eu tô fazendo dessa vez os clipes um pouco maior... Pra mostrar bem a carinha kawaii, né? Vão ficar um pouco maiores do que aqueles que a gente já fez aqui no canal. Então, ó. Vou deixar na mão mesmo ele mais arredondado... Mais quadradinho. E aí eu vou vir aqui em cima... E vou marcar o pãozinho de forma... Bem fofurentinho. E aí eu faço uma marcaçãozinha aqui também. E a outra aqui. Meninas, a minha massa de EVA branca acabou. Então eu vou improvisar aqui. Mas fica mais legal você fazer com a própria massa de EVA, tá? Vou improvisar a clara do ovo. Ela diminuiu um pouquinho. Vou usar aqui a cola instantânea da Almata. A minha queridinha. E vou colar... Com ele molhado mesmo. A gema do ovo eu vou fazer mais fofinha. Ao invés de fazer redonda, eu também vou fazer de coraçãozinho. Então eu vou fazer uma coxinha gordinha. Vou marcar no meio. Aperto um pouquinhozinho só. Pra ela ficar fofinha. E aplico, porque esse EVA aqui é o EVA comum, né? Se fosse EVA, massa de EVA com massa de EVA, dava só pra encostar. E aí a gente continua os detalhezinhos amanhã. A gente tá fazendo só as casquinhas deles, né? Bom, meninos, agora a gente vai pra nossa torta. Eu vou fazer uma bolinha. Vou fazer tipo um cilindrozinho assim, ó. Colocar na mesa. Apertar. Vou rodando. Não. Tipo um marshmallow, né? E agora eu vou... Com essas duas partes aqui da minha mão, eu vou juntar, ó. 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 E aí a gente vai pegar o palitinho de unha. Tenho dado preferência pro palitinho de unha, que ele é mais resistente. E a gente vai fazer várias bolinhas. Como se fosse o bolinho mesmo. De um lado e do outro. Separei aqui como uma linha. Como se fosse ali a casca do glacê. E aqui, meninas, eu vou colocar uma... Eu misturei um pouco do bege com um vermelho. Pra ficar essa corzinha assim. Porque o recheio, a linha do recheio, não pode ser cor escura. Porque a gente vai fazer carinha, né? Então, se for cor escura, não vai mostrar o olhinho. E aí eu misturei com o bege. Mas se você tiver o branco aí, é que eu realmente... Não tenho mais o branco. Acabou. Eu vou aproveitar um pouquinho dessa massa marrom. E vou fazer uma cobertura de chocolate. Que é a bolinha, a massa. E aí a gente vai dando irregularidades assim pra formar a cauda. Bolinha. Marco levemente com o meu dedinho. E... Viro assim, ó. Já ensinei isso daqui nos clips. Fiz uma versãozinha mini agora. Essas florzinhas aqui, eu geralmente desperdiço esses cabinhos. Porque eu uso só a flor. Mas agora pra fazer as cerejinhas, eu tô usando eles. Eu vou tirar aqui, ó. Viro em alguma coisinha redondinha. E aí forma o cabinho da cerejinha. Bolinha do hambúrguer. A gente vai fazer duas bolinhas iguais na cor bege. E a gente vai pegar o pedaço que é o que vai ficar por baixo. E vamos montar o nosso hambúrguer nele. Bom, eu vou usar um pedacinho do verde, da massa de EVA verde. Mas se você não tiver, você pode misturar o azul com o amarelo que vai dar o verde, né? E eu vou pegar um pedacinho pequeno. E eu vou esticar bem essa massa irregular, assim, dando umas fisgadinhas. Pra parecer que é o alface. Deixa bem fininho e regular mesmo. Coloquei. E agora a gente vai fazer a carninha do pão. Deixa eu ver se vai ficar muito fino. Acho que vai ficar muito fino. Vou colocar mais um pouquinho. A gente faz só uma bolinha. Afina ela também. Pra tentar ficar ali no encontro do tamanho da que a gente fez do bege, né? Ai, tá dando uma fome. Vai montar tipo o meu hambúrguer. E aí a gente vai fazer aqui agora o quê? Ah, vamos fazer primeiro colocar os tomates. Vou fazer umas duas rodelinhas de tomate. Aí a rodela do tomate a gente pode fazer estrategicamente assim pra fora, né? Que não precisa tá pra dentro. Que não vai mostrar. Vou botar assim pra fora. Vai pra fora, meu filho. Aqui também. E aí a gente agora vai fazer o queijo. Vou separar duas bolinhas. Na mão mesmo. Eu já faço um queijinho. Porque eu também vou fazer pra fora. Vou deixar ali regularzinho. E assim meio pra fora. É, meu povo. Me diz se não dá fome essas comidas. Comer alface, essas coisas assim mais light ninguém quer, né? Todo mundo quer uma gordura. Pro hot dog, eu vou fazer uma bolinha. Ziguezague pra fazer um croquetezinho. Vou virar a parte de cima um pouco. Essa parte aqui do finalzinho um pouquinho pra cima. A massa de EVA laranja é assim, é muito clara, né? Então, pra fazer a salsicha do hot dog, eu misturei vermelho com amarelo. E aí, a gente vai fazer a bolinha. E vamos afinar. Vou fazer só uma marcaçãozinha aqui. Pra conseguir encaixar bem ela. Aqui agora é esse, ó. Pra mostarda, a gente vai abrir um rolinho amarelo. Eu vou deixar secando de um dia pro outro. E amanhã eu vou fazer os sombreamentos, tá? Agora eu tô gravando por volta de meia-noite. Amanhã, de manhã, 10, 11 horas, eu começo a fazer o sombreamento. Esse período é pra poder fazer uma casquinha ali em cima. Pra gente poder fazer o sombreamento sem deformar, né? Então, vamos lá. Chegamos agora ao dia seguinte. E eu vou usar giz pastel seco. Tem aqui esse branco com 18 cores. E as cores complementares também, que é essa caixinha amarelinha. Tem lá na loja da Maria e João Artesanatos. Que o link fica aqui embaixo na descrição, tá? Tá vendo que minha voz já deu uma melhorada. Ficou mais alta, né? Porque ontem à noite já era tarde pra caramba quando eu tava gravando. Agora vai... Vou ficar com a voz potente. Bom, eu vou usar o marrom, mas aqui é o marrom mais escuro. Eu vou querer um outro que tem aqui, ó. Esse aqui é do pacote complementar, que é essa caixinha aqui. E aí, eu vou usar esse mais clarinho aqui. Vou passar o giz pastel seco. E depois eu dou umas batidinhas. Mescla um pouquinho. Fiz o fundo. Agora eu vou usar esse terra aqui por cima. E também eu vou dar uma esfregadinha. Aqui na bordinha da pizza, a gente também vai fazer um esfumaçadozinho com marrom. Vou fazer com esse mais escuro aqui pra fazer a borda dela. Aqui no cookie, eu vou pegar um marrom bem escurão, senão ela não vai aparecer. Vou esfumaçar nas bolinhas. Não precisa ser nela toda, não. Só uns cantinhos. Não. Vou dar umas batidinhas com o marrom. E depois eu esfrego assim, ó. Pra poder espalhar. Pra não ficar muito branco, né? Porque o cookie, ele vai ao forno, né? Aqui eu vou esfumaçar um pouco de laranja pra fazer a casca de fora do bolinho. E aí No hot dog eu vou passar só um pouco do laranja pro pão não ficar muito branco, né? Meninas, agora a gente vai fazer bolinhas bem pequenininhas assim, ó. Bem pequenininhas. Olha meninas, coloquei uma bolinha muito pequenininha de massa preta. E aí o olhinho piscando, estilo kawaii, eu fiz com... O olhinho piscando a gente faz com canetinha, tá? Esse aqui eu já fiz as duas bolinhas de massa, também as duas bochechinhas. E agora eu vou fazer a boquinha sorrindo. Bom, meninas, ficou assim, ó. Vou mostrar cada um, não filmei todos, porque é a mesma coisa, né? As bolinhas, marcação com canetinha. Ó. E agora a gente vai colocar lacinho em toda essa turminha aqui. Vou usar uma ferramentinha aqui do biscuit, mas você pode usar uma agulha de crochê também pra fazer essa divisão. Que eu vou fazer agora, ó. Bem pequenininha. E aí agora é só fazer as marcaçõezinhas. A gente faz bem basiquinho, porque se for fazer em produção... Ó, que fofinho, meu Deus! Olha, meninas, eu fiz os lacinhos. Essa daqui eu coloquei no meio, porque ela não é obrigada a ficar igual a todo mundo. Ela quis ser a diferentona. Ó, botei em todo mundo o lacinho. E agora a gente vai colocar os clips. Aí como ele já formou a casquinha, eu vou dar um pique aqui com um estilete, só pra abrir um pouquinho. E aí eu coloco o clips lá dentro. Não preciso passar cola nenhuma não, porque como esse EVA por dentro ele tá molhado, ele vai secar e vai grudar, tá? Eu aproveito que a parte de trás ainda tá molhadinha e trago um pouquinho aqui pra frente pra cobrir e ajudar pra firmar, ó. Quero aproveitar e mostrar aqui pra vocês que eu fiz um clips usando aquela técnica do cordão de luz, que eu mostrei há uns dois ou três vídeos atrás, fazendo aquele cordão de luz pra cama e tal, né? Eu usei a mesma técnica em tamanho menor pra fazer o clips. Olha como é que fica bonitinho. Também é uma outra sugestão aí pra vocês. Então é isso, meninas. Essa é a sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!